A Assembleia Geral da ONU aprovou na sexta-feira, por grande margem, uma resolução que garante novos direitos e privilégios à Palestina e pede ao Conselho de Segurança que reconsidere o pedido para a adesão plena às Nações Unidas. A Palestina conseguiu em 2012 o Estatuto de Estado Observador não-membro, mas falhou a adesão depois de não conseguir o apoio de nove dos 15 membros do Conselho de Segurança. A resolução foi aprovada com 143 votos a favor. Os Estados Unidos foram um dos poucos países a votar contra a resolução da Assembleia Geral juntamente com Israel.